Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não me sentindo num Game Center Vamos lá, The Gameplay Online com Valdir, Cogá e Rádio Online? Caralho, online na mão aqui, tá vendo? Na rança Você começa a piscar vermelho, a esperança começa a sorrir para ele Nossos heróis estão apelando para todas as armas para você Vai, vai Então sai Eita, o degrau aqui, vai Olha lá, meus status desses caras que morreram pra caramba Missions O que é isso? O que é isso? E aí, pariu psicológico Opa! Vai virar, vai virar, vai virar Será? Vai, vai, vai De novo, fala de novo, cara Eu vou ganhar desse cara, vocês vão ver como é que vai Eu vou falando que vai ganhar do cara Eu vou dar bem, mano Eu vou dar uma raiva aí Raiva Uuuu Eu vou ganhar dos caras Prejuízo, ganhou a surra desse maluco Eu não tava feito É o sábado aqui, gente Veja essa Eu pego mesmo, foda-me Olha só que despeço É o valor pra quê? A gente vai chegar aqui Pô, melhor eu pegar essa pergunta É Hoje Hoje que é sábado Tá, a gente se encontrou A gente tá aqui na cagada Acabamos de chegar aqui É E aí A gente tomou um galito na porta Debraram meu óculos Óculos de nada, mano Debraram o cara De novo De novo De novo Eu vou te caçar no desconfinho do inferno Mano Mano Tá fudido, mano Tá fudido, mano Tá fudido, mano Mas é a melhor imitação do Marcos Mion imitando isso do Santos Fude Dizeste que é a melhor definição do Ragnas Air, velho Você gosta do canal dos loucos? É a melhor Se inscreva Se inscreva Eu já não falo que ele não Tune Hackers aqui Peraí, peraí Foco Peraí que eu tô focando Foco Aí, foco Vamos, caralho Tá gravando? Tá fudido Vai Mano Tune Hackers aqui, ó Achando a VGF Que eu voltei com o Tumato Gratinho Pra mim pra aquele IP de RPG japonês Os dois doentes Mando Eu sei uma similarly Mas, né? Vocês por exemplo Eu sou o Tumato Gratinho E aí, no vídeo Eu não sou o Tumato Gratinho Eu não sou o Tumato Gratinho Você não sou o Tumato Gratinho Você vai com o Tumato Bratinho Você está acostumada canto É ali, olha É ali, mas Oi Oi, de novo Eu acho que eu do Rilton Agora sim. É uma cicatina. É eu, Norte. Deixa eu arrumar isso. Tô com o arbudo roçando aqui, entosterona. Aqui tá gravando, tá gravando. Olha os bonitos. 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 Eu achei que era uma all-in. Vai. Vai, 50 da mão. Nossa, tem 56. Não, é o mais alto não. É a soma, é a soma. É a soma? Ele vai ganhar mesmo assim, se liga. Olha aí, olha aí. É tipo Dragon Ball, caralho. Vai ganhar depois, vai crescer. Calma, filha. Calma. Cê é pra máquina. Marra! Marra! Patreta! Aeee! Não ganhou o caralho do Pokémon preferido. É RPG NINIURNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Não fude, mas RPG NINIURNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN! Tchau! Tchau! Mano, ele cai daqui, ó! É nóis! Tá, tá! Agora sim, põe! Quando eu tava fazendo a criançada, é linda! Salve, hein, rapaz! Além da decisão, caralho! Eu achei muito! Rapaz, cara! Tá linda, hein? Obrigado, cara! Tchau! 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 E aí O que é isso aí? Tá, vai ser naovinho! Ah, vou trazer bolagem, cara! Tá, eu vou passar o carro aí, mano, ó. Eee! Batata! É! Batata do vídeo! Caralho, esse Jack! Esse Jack, ó! Que bebê não assiste da edição! Mediteiro! Mediteiro! Caralho! Esse Jack, mano! É muito bom Olá, universo! Oi! Estamos aqui no... Final do dia? Mano, tá acabando já o dia aqui Mais um dia, Deep Jazz Vemos gente pra caralho, né mano? Vemos gente pra caralho 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 Eu tô aqui, eu tô aqui Isso aí, tá aprendendo Os caras são humildes na real Igual são nos vídeos Mano, bro, é muito louco Vem conhecer as pessoas na internet Fala pra lá Ah, mas aí ela e a pessoa que vai te ouvir Ah, é muito legal você conhecer as pessoas na internet E depois que eu sei o nome da real Porque a gente fica até perfeito No primeiro encontro Será que é uma pessoa que vai te ligar Tipo, mano, esse cara é muito foda, mano Olha, eu fiquei surpreso A quantidade de youtubers que a gente encontrou aqui Os caras são até grandes, pô Não sei, os 100 mil eus lá, inscritos Mas esse cara é muito humilde Os caras sabem exatamente a situação que é A gente criar conteúdo, ser pequenininho Criar conteúdo, ser pequenininho E agora Antes de encontrar Encontrar até O Radios encontrou o Valdir com o W aqui pela primeira vez Que já conhecemos há anos O Valdir com o Valdir com o Wilson O Wilson O Wilson Vai Troll Shintiak Mano, J.K. Harrison, eu tô gostando O WAN, essa nostalgia aí O WAN, gente que caralho Mano, tá da hora pro vídeo A pena foi legal Teve alguns joguinhos, assim Realmente que, pô Impressionou Até o Xbox One Qualquer daquele Xbox One Que a gente viu Quando a gente vem aparecendo Cuphead Cuphead é foda Cuphead, caraca Que um joguinho interessante Assim E a Nintendo tá perdendo espaço Nesses jogos indie Mas a gente tá atacando Cuphead é foda Ele lembra um... Ele lembra um cara Tudo dos anos 80 Cara Ele é o cara Eu não lembro Ele é o cara Eu acho que fizeram isso Pra competir E o Cuphead Não, o Cuphead é 3D Ele não é Cartoon não Ele é 3D mesmo Parecendo um boneco de... Um fantoche Cuphead Cuphead é uma mistura Joguinho do Mickey Dos anos 80 E o Mega Man Cuphead Cuphead é uma mistura Os anos 80 E o Mega Man 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 É isso Vai ter um link aí Pra você ver Como é que é Mais ou menos o joguinho Mas é interessante E a pré legal A gente jogou um pouquinho Do Dark Souls Foi legal O animal é pra caramba Tá difícil Do jeito que a gente gosta Tá bonito Do jeito que a gente gosta Tá meio lindo Não é mesmo Tá ok Tá ok Tá ok Muito legal A gente principalmente Encontrar a galera Os games mesmo assim Por poucos Que teve destaque aqui Mas... Foi um legal Dar uma olé Encontrar os Votovers Encontrar as pessoas conhecidas Com os nossos amigos No belo lugar Pra encontrar as pessoas Eu encontrei Pessoas importantes Pessoas do Madrugatini Mano Caralho Porque nem isso Que a gente dá um trabalho Pra fazer com o Juan E achar o Seruíto Mano Cheio de ar Que velho Que velho Que velho Que velho Que velho Que velho O Juan tá aí Já Tá do lado Tá do lado Tá do lado Tá do lado Mas beleza E quando tiver mais coisas assim Agora quem sabe A gente começa a cobrir Ou começa a passear Se alguém nos convidar A gente vai cobrir O vídeo É A gente vai cobrir E a da 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 E a E quem sabe A gente começa a fazer mais isso É legal É divertido Mesmo se não acompanha por aí Pra ir pro site assim A gente se diverte fazendo É É Dá aquele abraço aí Pera aí Foco Pera aí Foco Foco não tá colaborando Agora foi Foco Pera que esse aqui é só vídeo, tá gente? Pode mandar um tchauzinho pra falar alguma coisa É filme? É, esse aqui é filme Ah Vocês estão aí Ah E cadê a foda Há Tchau Tchau E aí Final da PGR Final da PGR Tchau Tá acabando já! Tchau, mãe! Tchau, Danabia! Um beijo pra Xuxa! Tô aguentando mais, gente! Tô aguentando mais! Chega, chega! Uma dancinha do final! Acabou a BGS! Isso aí você já tem pedido de sapagem! Agora dá uma beleza! Ai, caralho! Tô gostado, mano! Chega! Dá tchau!